Esse aqui é o iTunes Ping, tão popular quanto o MSN. Não, ele não era. Mas a ideia seria, grosso modo, o que eu acabei de te dizer. Se você nunca ouviu falar do iTunes Ping, você tá certo. Porque essa é parte da nossa lista de produtos Apple que deram errado ou foram completamente esquecidos. Isso aqui de 2010 é um serviço que a Apple tentou emplacar e era um período de redes sociais, só que essa aqui era voltada pra música, compartilhar música. Tem rede social de livro, tem rede social de música. Quer dizer, tinha, né? O projeto não deu certo porque faltou integração com outras redes sociais e outras redes mais famosas foram utilizadas. Eu vou até apontar uma delas que eu utilizava nessa época, que acho que vocês também usaram. Que inclusive ainda tá funcionando aqui, ó. O meu perfil do Last.fm ainda existe e ainda marca as músicas que eu ouvi recentemente. Ainda tá integrado com o Spotify. A Apple tentou competir com isso com o iTunes Ping, não deu certo, descontinuado em 2012.